A usina Santo Antônio começa uma nova safra de cana-de-açúcar. Uma nova safra de cana-de-açúcar está começando em Alagoas e com ela os empregos estão de volta ao campo. A atividade que mais gera empregos é o corte de cana. Em todo o estado, mais de 40 mil trabalhadores rurais devem ser contratados durante a colheita, que começou em agosto deste ano e só deve terminar em março de 2019. Uma das usinas que mais contrata cortadores de cana em Alagoas é a Santo Antônio de São Luís do Quitunde. Aqui na usina Santo Antônio são 4 mil empregos diretos na safra 2018-19. São 2.200 trabalhadores só no corte da cana. São trabalhadores como o Luciano Lima dos Santos, que eu estou encontrando aqui, 15 anos no corte de cana, 4 anos aqui só na usina Santo Antônio, não é, Luciano? Santo Antônio, é. Está 4 anos que eu trabalho aqui e está bem, graças a Deus. E o corte da cana é uma atividade pesada, mas é importante, garante a renda aí. Garante o emprego da gente, né? A renda está boa. Dá para ganhar um dinheirinho? Dá. Dá para ganhar cegado. A turma vê você assim, trabalhando no facão, com essa roupa toda, suando muito. Zapai, trabalha muito, mas... Mas a recompensa vem depois, né? É bom, a pessoa está empregada. Tem gente por aqui que deixou o trabalho em outro setor para cortar cana. Você fazia o que na construção civil? Eu fazia de tudo, né? De tudo da obra eu fazia um bocadinho, né? E aqui? É, estou fazendo de tudo também, ajudando os cabos, o empichador, o dono, né? O dono de tudo, né, geral, né? Muito pesado o serviço? É, pesado, bastante pesado. Mas compensa? É, compensa. Agora, na construção civil, você deixou por quê? Porque eu vim a testar aqui, né, Santo Antônio. É melhor aqui? Não, é para a construção melhor, porque é mais maneiro, né? É mais maneiro, né? É, mas aqui ganha mais. Ganha mais. Ganha. Então, vale a pena. Quanto tempo você está no corte? Aqui, depois da construção ou antes da construção? Depois da construção... Dois anos com esse. Dois anos. E antes? Antes mesmo, estou com uma base de uns 22 por aí. De corte de cana? É. Para muitos trabalhadores, o corte de cana ainda é a única opção de trabalho. Muito tempo aí no corte da cana? Muito tempo, uns 10 anos. 10 anos. E por que o corte da cana, né, Nilson? Porque eu não sei fazer outra coisa. É só mesmo cortar cana mesmo. Aprendeu e... É, e continuo cortando cana. Enquanto tiver cana para cortar... Estou cortando, né? A atividade do corte também gera trabalho para os cabos e fiscais de turmas, que ajudam no controle do pessoal e também na anotação da produção de cada um. Eu digo, essa turma, quando vem na usina, esse cortador de cana, eles querem voltar para a usina quando o tratamento é bom, né? É, o tratamento é bom. Porque a gente trata o pessoal tudo bem, né? É, fazer o trabalho certo, né? É, fazer o trabalho certo, a gente vai levando eles também, acerto também, né? Trabalhando certo, né? Essa turma fica aqui na própria usina? É, fica no lojamento. O lojamento é aqui na Santa Rosa, aí embaixo. É, vai ficar aqui na Santa Rosa. Então, a gente faz a pegada, primeiramente, as pegadas dos trabalhadores, dos cortadores de cana. É, em seguida, após as 14 horas, a gente começa a fazer, a medir a cana que eles cortaram. É, hoje a média que a gente fez aqui de 24 quilos, tá dando 109 por hectare. É, e após o corte, a gente fecha o... O turno com dano baixa nos clachados pessoal, que todo mundo é resistente a ter seus clachados, seu código de barra, e após a gente dar a saída e dar a entrada no ponto. Fica tudo anotadinho, certinho, que na hora de receber a turma briga muito, né? Positivo, com certeza, todos os dias vem uma folha de conferência para a gente conferir junto com os trabalhadores. Todos os trabalhadores têm o direito de vir conferir junto com a gente para ver se o dia atual que ele trabalhou está certinho e a gente tem uma obrigação de conferir com eles também. Nesta safra, o trabalho na Santo Antônio será maior para toda esta turma. Isso porque a usina espera ter uma produção bem maior na comparação com o ciclo anterior. O que a gente moeu até agora, o acumulado comparando com a safra passada, a gente vem com a produtividade de 40% acima da safra passada. Isso até hoje. Mas a nossa estimativa é que fecha a safra toda em 25% acima da safra passada. Isso porque a gente teve uma área também de planta maior, a gente ainda não entrou muito nas áreas de planta até agora, mas ainda temos muitas áreas de planta para colher, que essas áreas de planta estão tudo acima de 100 tonaladas de cana por hectare. Então isso aí vai contribuir muito para esse aumento da produtividade dessa safra.